Ah, o crescer da vida, aparentemente tão complexa e tão misteriosa. E se eu te falasse que ela é proporcionada por divisões celulares rápidas e eficientes? Por um processo conhecido na comunidade científica e docente como mitose celular. Legenda Adriana Zanotto Esse é um processo muito importante para a vida, seja para o crescimento, para a cicatrização ou para a homeostase. Vale lembrar que a homeostase é um processo no qual células velhas ou danificadas, que deixaram de exercer suas funções de maneira otimizada, são substituídas por células novas que foram produzidas recentemente através da mitose. Um incrível exemplo da importância do processo mitódico é a capacidade que os atos demonstram de regenerar até 2 terços de seus fígados, que teriam sido removidos de seus corpos em apenas alguns dias, graças a essa rápida divisão celular. Antes de adentrarmos no fascinante processo da mitose, devemos compreender o ciclo celular. Para isso, a observação do comportamento do DNA durante o ciclo celular é usada por cientistas para analisar o processo. O ciclo é dividido em duas grandes fases, a mitose, onde ocorrerá a divisão, e a intérfase, que é o período no qual a célula se prepara para passar pelo processo de divisão celular. Gostaria de lembrar que as células nem sempre estão em estado de proliferação, mas na maioria do tempo estão em estado de quiescência, ou seja, não estão participando do ciclo celular, sendo este o momento no qual a célula vai realizar suas atividades normalmente. Quando orientada a realizar a divisão celular, a célula adentra o ciclo celular, mais especificamente, na intérfase. Esse período é dividido em três fases, denominadas G1, S e G2. Na fase G1, ocorre o crescimento celular, com algumas divisões de organelas, já que, justamente por conta da divisão, a célula terá de duplicar o seu conteúdo. Ainda nessa fase, a cromatina é composta por uma fita dupla de DNA. Na fase S, ocorre a duplicação da fita de DNA, causando um aumento no núcleo. Na fase G2, o término da duplicação da fita de DNA pode ser observada, também ocorrendo a duplicação do centro somos, local de onde parte o fuso mitótico. Neste momento, a célula tem duas fitas de DNA. É a última fase antes da entrada da célula no processo mitótico. O ciclo celular possui três pontos de controle que são importantes para a checagem se a célula está em condições de prosseguir com os processos. Alguns erros podem ser cometidos durante o ciclo. E, caso as checagens também falhem em exercer suas funções, as células se multiplicam de maneira descontrolada, dando origem a tomores. Um desses pontos se posiciona entre a fase G1 e S, no qual um complexo chamado SCDK aciona a maquinaria de duplicação de DNA necessária para o início da fase S. Tal complexo será ativado quando um sinal chamado de mitógeno for receptado pela célula, a qual ativa uma cascata de sinalização celulares resultando na ativação. Outro é realizado pelo complexo MCDK, que está presente no final de G2 e dá início à mitose, já que o mesmo ativa a maquinaria necessária para a divisão celular. Agora, finalmente a célula vai entrar em mitose. Esse processo vai ser dividido nas seguintes fases. Prófase, onde ocorre a condensação dos cromossomos, desfazendo os núcleos e início da migração dos centrossomos aos polos opostos da célula, ocorrendo a formação dos cinetocoros, que são placas proteicas associadas aos centrúmeros. Agora, tem-se a prometáfase, aonde a condensação dos cromossomos continua, os centrossomos já estão nos polos opostos da célula, e aqui a membrana nuclear se desfaz. Assim, os microtúbulos do fosso mitótico conseguem se associar ao cinetocoro. Esses microtúbulos levam os cromossomos, já que estes estão associados aos cinetocoros para a região equatorial da célula. Quando os cromossomos estão no seu máximo de condensação e os centrúmeros estão aliados na região equatorial da célula, tem-se a metáfase. Como vocês podem ver, os braços dos cromossomos ficam um para cada lado. Também é possível descrever claramente o fuso mitótico. O que acontece aqui, para seguir para a próxima fase é, a força que o fuso faz de empurrar os cromossomos para o centro, cria uma tensão equivalente, sinalizando para a célula que os microtúbulos do fuso podem trazer o cromossomo para os polos da célula. Assim, tem-se a anáfase. O fuso separa os cromátides irmãs, que são basicamente o DNA que foi duplicado, afastando-as para os polos. Nesse momento, vocês podem ver uma célula mais alongada. Para a transição da fase de metáfase para a fase de anáfase, é necessária a quebra das coesinas que mantém as cromátides unidas. Precisa-se, então, de uma enzima excepcional chamada separase, ilustrada em roxo, que é responsável pela quebra das coesinas. Porém, separase fica inativa quando ligada a uma securina, ilustrada com a cor vermelha. Aqui vai existir um complexo promotor de anáfase, o APC, ilustrado em azul esverdeado, que vai ser o terceiro ponto de controle. Nesse momento, esse complexo vai estar inativo. Ele vai se ligar, então, ao CDC-20, uma ubiquitinina L-gase, ilustrada em laranja, deixando o APC ativo. Esse complexo, então, vai ter a capacidade de desligar a sucurina da separase inativa, enviando-a para a degradação e, dessa forma, ativando e liberando a separase para quebrar as coesinas, fazendo com que a tração e outros mecanismos do microtúbulus separem as cromátides irmãs e, portanto, transportem a célula da fase de metáfase para a fase de anáfase. Após o processo de anáfase, nossa célula passa pela fase chamada de telófase, na qual os cromossomos que anteriormente se demonstravam no ápice de condensação serão descondensados e o envoltório nuclear, que havia sido desorganizado, será reorganizado. Enquanto esses processos ocorrem, a citocinese já está em ação, sendo que nela ocorre o invaginamento da membrana plasmática, liberando as duas novas células filhas e, portanto, concluindo a mitose. Legenda Adriana Zanotto